Seguinte galera, pra quem não me conhece, eu sou o Vulgo Ajota, hoje estou aqui pra começar mais um vídeo Se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo Pessoal, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra você que for novo aqui no canal, que se inscreva Deixa seu like, aceita aqui nos comentários ideias e sugestões para vídeos futuros, tá certo? Lembrando que o like e a inscrição de vocês é muito importante pro engajamento do vídeo e também pro engajamento do canal Então conto com o apoio de todos Bom pessoal, chega de enrolação então, vou falar aqui o motivo do porquê desse vídeo Vou mostrar aqui pra vocês o nosso querido jogo do Red Dead Redemption 2 Que é esse carinha aqui, tá? É a mídia física de Xbox One Vou estar mostrando pra vocês aí no Xbox One X, tá? Mostrando o mapa, como ele é É unboxing já que não é mais unboxing, né? Até porque ele já foi aberto, eu já mostrei até aqui no canal em alguns vídeos de shorts Mas eu queria mostrar pra vocês aí, porque eu vou estar devolvendo ele hoje Ele não é meu, é emprestado num primo E ele vai estar em mim e morar pra São Paulo E a gente vai estar passando na casa dele pra devolver, né? Então eu vou ter que comprar um pra mim, porém vai demorar Porque esse joguinho aqui é caro A mídia física é um absurdo de caro E quem vende aí em OLX usado também pede caro Então é um item de colecionador raro de se achar num preço acessível, né? Enfim, vou estar mostrando pra vocês então aqui a caixinha, tudo bonitinho E então chega de enrolação e bora pro vídeo Também queria trazer um vídeo aí Da gente platinando o Red Dead Redemption 2 Aqui no Xbox One X, tá? Mas não sei se vai dar Porque eu não tenho os recursos necessários pra fazer gravação De dentro do console Mas a gente vai dar um jeito nisso aí também Ou talvez eu acabe comprando aqui pro PC Na própria Steam, tá? Pra gente tá conseguindo fazer os vídeos melhores Fazer o vídeo já internamente, direto do PC Acho que fica mais interessante Ó, vou mostrar aqui pra vocês então Ó, isso aqui é um complemento do jogo Que acompanha aí a mídia física Original do Red Dead Redemption 2, tá? De Xbox One Beleza? Aí aqui tem um código de ativação, galera Que já foi ativado Então não tem problema mostrar aí pra vocês, tá? É, mas pra você ganhar Aí ó, um kit do cavalo de guerra e sobrevivência fora da lei No Red Dead Redemption Online, tá? Ó lá, ó Código no verso da capa aí Legal, né? Bem bacana isso aqui Esse daqui é o mapa Que eu vou abrir pra mostrar pra vocês, tá? Vou tentar aqui Vamos ver se eu consigo com uma mão só Que depois vai ser difícil fechar isso aqui Eu vou abrir certinho, galera E mostro pra vocês já ele aberto, tá? Mas essa daqui então é a caixinha Como vocês podem ver, ó Ele foi... Ele é melhorado, tá? Xbox One X melhorados Certo? Quando saiu esse game aqui O Xbox One X tava em alta, né? Não tinha o Series S nem o Series X Então ele saiu pro Xbox normal e pro Playstation 4 normal Porém na versão Pro do Playstation 4 e no Xbox One X Ele foi otimizado, tá? Pra ter gráficos mais bonitos em 4K Beleza? Coisa que o Xbox One Fat e o Xbox One S Não tem Beleza? Mas essa daqui é a caixinha então Verdinha aí, padrão do Xbox Tá? Bem bonito Red Dead Redemption 2 Como vocês podem ver Dentro Não tem nada demais, né? Aqui que vinha o folhetinho ali E esse aqui é o disco de instalação, tá? Esse aqui é o disco de instalação 2 E o 1 tá aqui dentro do Xbox Que eu vou mostrar pra vocês agora Que é esse daqui, ó Beleza? Eu vou colocar aqui de volta Aí foi Mas tá aqui, ó Red Dead Redemption 2 E agora eu vou abrir o mapa pra mostrar pra vocês Aí pessoal Fala se não é item de colecionador Olha que bacana O mapa do jogo aí, tá? Mostrando aí pra vocês Olha que legal E o pessoal ainda traduziu, ó Altas dos Estados Unidos da América 1899 Página 36 Olha que bacana Tem aqui até as legendas, ó Olha que top Galera, muito bonita a arte desse mapa aqui Muito bem feito West Elizabeth Top New Austin Top, top, top Vamos ver o que tá escrito aqui New Austin E aqui o que tá escrito O mapa do estado de New Austin Mostra a região de Shola Springs Ó, tá aqui, ó Vou deixar aqui pra vocês lerem Beleza? E vamos dar uma viradinha nele E olha só, galera Que top Top demais mesmo Saint-Denis Olha isso Que bonito Eu nunca tinha aberto esse mapa aqui pra ver Até hoje Vai ser a primeira vez que eu tô abrindo esse mapa, tá? Eu nunca abri esse mapa aqui Olha que bacana Vou focar aqui melhor pra vocês conseguirem ler, né? Não sei se vai dar, mas Pra quem conseguir É só dar um pause no vídeo aí Beleza? Mas, pô galera Olha que bacana Muito bonito mesmo esse mapa do jogo aqui E agora eu vou fazer uma comparação pra vocês Eu tenho o mapa aqui da cidade do GTA 4, tá? O GTA 4 tá aqui De Xbox 360 original Vou mostrar pra vocês aí O mapa dele também, tá? Lembrando que como eu tinha o GTA 4 de PC Então eu também tenho aqui O mapa dele de PC Que é bem mais legal Do que o de Xbox 360 Que é azul Esse aqui tem aí A modelo na frente E eu vou mostrar pra vocês Aí galera, ó Esse daqui então É o mapa do GTA 4, tá? Ele é antigo Eu comprei esse jogo aqui em 2011 Pra vocês terem uma noção Então A gente tenta ter cuidado Mas não tem jeito Fica muito tempo dobrado O papel vai rasgando É normal Eu devia ter comprado um quadro Pra colocar Mas esse aqui é o mapa do GTA 4, tá? E dá pra ver que Comparado com o do Red Dead Talvez o jogo No jogo não seja maior Mas assim O papel Do mapa Do GTA 4 É bem maior Do que do Red Dead Redemption 2, tá? Pra vocês terem uma ideia Aqui Olha só a diferença De tamanho O do GTA Cobra ele inteiro Cobra ele inteiro Olha só, galera Mas enfim É só pra vocês verem A comparaçãozinha GTA 4 de Xbox 360 Vem um livrinho aqui da Live Bem legal também Mostra algumas coisas aí Do game E é um disco só, né? Na época O Xbox 360 dava conta Aí, pessoal Colocamos o jogo Pra iniciar aqui E essa aqui É a tela de loading dele Tipo, demora muito Mesmo aqui no Xbox One X Demora um pouquinho Pra carregar Olha só Mas é um jogo Muito bonito Pessoal É um jogo que saiu Em 2018, cara Olha a qualidade Gráfica disso É surreal É surreal Olha isso A barba dos personagens Crescem O cabelo É que aqui Do meu eu cortei Mas, tipo Cresce a barba do cara Sem noção disso Ah Olha O gráfico da água O movimento que tem Cara É sensacional O jeito que nada É Ele não sabe nadar, galera Caiu ali no rio Ele quase morreu Mas, enfim Vamos chamar o cavalo aqui E, cara A qualidade gráfica Desse jogo É surreal Aqui a gente A gente tá jogando Em 4K Tá 60Hz Eu não sei se tá Em 30 ou em 60 Mas eu acredito Que esteja em 30fps Aqui, não sei Se bem que o Xbox One X Tem poder de sobra Pra lidar com Red Dead Redemption 2 Fica até mais bonito Do que nos outros consoles Aqui nesse aqui No One X, né Em 4K E olha só, cara Olha o mapa Desse jogo É muito bonito Olha isso A vegetação Que aqui Acho que tá No modo filme Deixa eu dar Uma ajustada Aqui na televisão Na imagem Rapidinho, pessoal Imagem Configurações especializadas É, o brilho da minha TV Tá um pouco Parece que tá um pouco escuro Mas... Ele acha que tá bom, sim Olha lá o cavalo Dando uma cagada Mas, pessoal Que jogo bonito Quem jogou Red Dead Redemption Ele sabe Que é um jogo Espetacularmente bonito, né Olha a qualidade Da vegetação, cara Olha isso É um jogo Muito bonito Principalmente Pra quem tem Televisão 4K Tá Olha a qualidade Da água Ali, ó O peixe tava mexendo Sei lá Ou é a ondulação Da água Por conta do vento Não sei Mas olha só Que qualidade gráfica, pessoal Que qualidade Esse jogo é surpreendentemente bonito Vai ser difícil A Rockstar se superar, hein Só no GTA 6 mesmo Mas é um jogo magnífico Vale a pena cada centavo Eu gosto demais A história é emocionante E eletrizante Já zerei Já zerei uma vez só O jogo é muito grande Então você tem que ter tempo Pra conseguir jogar Porque é absurdamente grande Tá E, cara Os detalhes que esse jogo tem São sensacionais De verdade mesmo Vai ser uma pena ter que devolver Mas a gente vai pegar Mas a gente vai pegar nosso Cyberpunk de volta E eu vou Aí, pessoal Mostrando aqui na minha cama Pra vocês A diferença De tamanho, tá Do mapa do Red Dead Redemption 2 Pro mapa do GTA 4 É claro, galera Que se você for olhar assim, né O Red Dead é um jogo bem maior, né Até porque é um jogo de nova geração Entre aspas Mas o GTA 4 Como já é do 360 O mapa é bem menor Porém, eu digo o tamanho mesmo Do mapa que eles fizeram Porque tem mais coisas, né Falando de Liberty City e tal As coisas que não tem Muito aqui no mapa do Red Dead Então ele é um pouco menor, tá Mas o jogo, obviamente Que é maior, né Não tem nem o que falar Olha lá, o mapa é pequenininho Mas o jogo, com certeza É 10 vezes maior Bom, pessoal Esse daí, então, foi o vídeo Só pra mostrar pra vocês rapidinho Não é nada muito grande assim Só queria mostrar pra vocês Como que é Pra quem nunca viu uma mídia física Do Red Dead Redemption 2, tá De Xbox One No caso aqui Otimizado por Xbox One X Então, vou deixar nesse vídeo por aqui Pra quem gostou Já se inscreve no canal Deixa seu like, tá Se quer deixar alguma coisa aí nos comentários Vai ser bem-vindo também Então, um abraço pra quem quer Um beijo pra quem não quer É nóis, valeu E fui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau